Meus caros, eu não sei se eu já tinha dito para vocês, mas se eu disse, eu vou reiterar aqui, eu não acompanho mais o mundo maromba. Alguma coisa a gente fica sabendo por tabela. Porque o mundo maromba virou um mundo de ego inflado, os caras se desafiando, um querendo saber mais do que o outro, vários canais de opinadores que surgiram das profundezas da lama, dando pitaco, não são profissionais, não são atletas, mas perturbam o ambiente. Eu acho a internet sensacional. Ela trouxe pessoas que tinham conhecimento e não podiam trazer esse conhecimento. E a internet proporcionou isso. Só que junto com essas pessoas de conhecimento vieram as pessoas ruins. Aquelas que querem virar youtubers. E aí eles acham um nicho e começam a falar sobre aquilo lá. Antigamente, quando era só revista, nós tínhamos que nos contentar em ler as reportagens, o que os treinadores falavam, o que os atletas falavam. Até tinha uma sessão de comentários, mas era bem difícil você comentar nas revistas. Então, não havia toda essa treta que tem agora, toda essa encrenca. Então, isso aí foi enchendo o saco e eu comecei a me afastar disso. Mas agora nós temos o caso, e o pessoal me provocou para comentar isso, sobre a separação do marombeiro do Júlio Balestrin. E isso tem a ver com o que nós falamos aqui. É isso que acontece quando o homem, ele não cultiva o desapego, ele não procura se informar sobre a psique feminina, sobre a toxicidade da mulher moderna, sobre o profano feminino. Ele é um cara apegado, e nós sabemos que o homem se apega muito mais do que as mulheres se apegam aos homens. É um fato consumado isso. Eu até recomendo que vocês assistam o meu antepenúltimo vídeo. Por que as mulheres não temem se relacionar com os homens? Então, o que acontece quando um sujeito assim se separa? Ou ele mesmo parte numa sanha, numa loucura, correndo atrás de mulheres, correndo atrás de festas, gastando um tanque de gasolina por noite, amanhecendo acordado, varando madrugadas, para tentar provar alguma coisa, provar para a sua ex que ele está na pista. Você não tem que provar isso. Você não tem que provar para a sua ex nada. Você tem que cuidar de você. Ou então, os próprios amigos começam a empurrar o cara para festas, baladas, para fazer perfil em rede de relacionamento, forçando o cara. O cara não está pronto para isso. E os amigos, numa tentativa idiota de ajudar, ficam empurrando o cara para participar dessas festas, dessas baladas. Ou então, o cara se fecha, fica depressivo, fica em casa, perde a vontade de fazer as coisas que ele fazia. E aí é que eu quero entrar nesse ponto. Se vocês querem ajudar um homem a sair disso, não induzam-o a ir para festas logo após a separação. Pelo menos após a separação. Vão lá e conversem com ele. Expliquem um pouco sobre os nossos assuntos, sobre o desapego, sobre como as mulheres agem, sobre como elas são desapegadas em relação ao homem, como elas esquecem rápido, como ele deve se concentrar nele mesmo, porque ela já está noutra. Vocês viram o caso lá da Ana Hickman? Ela já está com o outro. Então, é assim, para as mulheres é fácil saltar de um homem para o outro. Se vai dar certo ou não, isso aí é uma outra história. Então, a pior coisa que pode que um homem separado, apegado, iludido, pode fazer é sair numa loucura atrás de mulheres. Você não tem que provar nada para a tua ex. Você tem que se concentrar em você mesmo, no que você estava fazendo. Há perdas, lógico, há perdas de bens, por exemplo, mas eu acho que no caso do Balestrin não é algo que vá jogá-lo na sarjeta. Então, a melhor coisa é vocês explicarem isso e deixarem o cara dar um tempo para o cara, dar um tempo para ele raciocinar, para ele pensar. Não joguem ele diretamente já na loucura de festas, de modernetes. A separação de modernetes hoje em dia é coisa comunsíssima. aí acontece muito de homens que entram nessa vida de marombeiro, entram em academias grandes, conhecem essas marombeiras, essas fitness, engatam um relacionamento, mas elas querem viver a vida delas como se fossem solteiras, postando vídeos direto nas redes sociais, vídeos ousados, exercícios ousados com roupas colantes para se mostrar, para se exibir. Ah, mas o... Teve um cara que comentou, ah, mas o... O Balestrinho também tirava fotos sem camisa. Cara, você não sabe diferenciar as coisas. O cara é um atleta. Era ou é, não sei. Ele não está sensualizando. Ele está mostrando o físico. Os caras que sobem no palco, eles não estão sensualizando. A mesma coisa as mulheres fitness. Elas não sobem lá para sensualizar. Elas sobem para mostrar o físico. Diferente de você ficar postando fotos em redes sociais. Só que o cara, iludido, apegado, ele não se toca nisso. Não se toca. Eu falei aqui sobre... Também tem um vídeo aqui recente sobre as microtraições. abram o celular de suas namoradas e esposas. Para vocês verem o que tem lá dentro. Então, a melhor coisa que vocês, amigos, podem fazer é ir dar um apoio na casa do sujeito. Não empurrá-lo diretamente para o covil da pilantragem. Da pilantragem. Porque a balada. A balada, ele é o caixão. É o caixão do homem moderno. Principalmente se ele tiver algum destaque. Vejam o que aconteceu com o Daniel Alves. E outros aí que nós tivemos um caso muito grande ali em Santa Catarina. que deu repercussão nacional. Então, é preciso se adaptar a essa nova realidade. As mulheres, meus caros, elas, elas, enquanto tiverem poder de barganha, enquanto elas tiverem aquele poder, assim, aquela de sensualizar e provocar, elas não estão nem aí. você vai ser descartado, assim, rapidamente e elas já vão estar com o outro. Ou, então, aproveitando a vida. Então, pessoal, era esse o meu recado sobre esse caso. Por isso que eu digo para os senhores começem a saber sobre leis, sobre a psique feminina, sobre o profano feminino. Comecem a cultivar o desapego. Porque a qualquer hora esse barco aí, ele entra água e afunda. Era isso aí, meus caros. Até mais. o desapego. E aí o desapego.